Enquanto titular, e também uma questão sobre a José Marçá, que substituiu o seu a Coatas, se é uma posição que vale a pena ir ao mercado, se o Marçá está pronto. O Marçá está pronto para o imediato, ele tem provado, tem melhorado. O único problema que eu vejo no setor defensivo é o pé direito, o facto de serem todos escardinos, e isso limita-nos um pouco aí, porque temos o Neto e o Santos Júlio, que eram os dois pensados para a direita. Estão lesionados e têm tido problemas físicos ao longo da época, portanto o Marçá está preparado. O lado direito, o pé direito faz-nos diferença cada vez mais na forma como jogamos, portanto as duas coisas. Podemos pensar nas duas coisas, não falo em reforçar o lado direito neste momento, digo apenas é que o Marçá não muda muito no nosso pensamento, porque o Marçá é de pé esquerdo, no meio, está preparado para jogar, é mais uma alternativa. O que nos tem faltado é ali mais um jogador de pé direito, e neste momento na formação, todos aqueles que têm pé direitos ainda estão um bocadinho atrasados para entrar na nossa ideia. Entrou o Chico Lamba, que se lesionou logo a seguir, e portanto temos tido azar com o pé direito. Entrou o Chico Lamba, que se lesionou logo a seguir, e portanto temos tido azar com o pé direito, e portanto temos tido azar com o pé direito.